Opa, aí é pessoal, beleza? Vou dar ele aqui pra mais um vídeo de Grande Cross E hoje eu vou tá fazendo aqui o vídeo que eu prometi Que é com o time mais acessível pra você fazer ali o terceiro andar da masmorra de moeda SA Bem, cara, o terceiro andar eu só recomendo você farmar nele se você tiver duas coisas Se você tiver um personagem de abismo 6 barra 6 Que daí você consegue fazer sim ali o terceiro andar com certa tranquilidade Farmar adequadamente Ou se você tiver essa personagem aqui que ela é a Liz de Natal A Liz de Natal é um pouquinho rara Só que é ela que realmente te facilita horrores pra farmar ali com... Farmar de forma fácil ali o terceiro andar Então se você não tem a Liz de Natal nem um personagem de abismo Que tenha ultimate de abismo no 6 barra 6 Eu acho que não é muito indicado você farmar o terceiro andar Daí neste caso, onde você não tem a Liz nem um personagem de abismo com a ultimate bem upada Tipo o King de Azinhas ou de repente o Rimuru Verde Eu te recomendo você farmar o primeiro andar Tô aqui no global então pra mostrar pra vocês como é que faz aqui Caso você não tenha a Liz nem um personagem de abismo com a ultimate bem upada Peguei aqui um time de farm em área bem forte Como vocês podem ver, Death Piece é muito bom aqui de subslot Arthur Verde também muito bom por conta da passiva O King porque ele tem vários cards em dano em área E o Meliodas também porque ele tem ali o de Perfurar que dá bastante dano Então é assim que a gente faz a estratégia aqui do primeiro andar, tá? A gente pega um time muito forte em área Leva os carinhas no primeiro turno Dropa o baú e continua Se não dropa o baú, quita da fase e volta nela Esse é um bom método Caso você não tenha ali a Liz nem um personagem de abismo muito forte Quer dizer, você farma bem legalzinho até Aqui A única diferença é que no terceiro andar ali Você tem mais chance de dropar o baú com raridade maior, né? Só que daí nem adianta Ó, dropou o baú, então a gente continua aqui Mas nem adianta farmar no terceiro andar Se você não tiver a Liz ou o personagem de abismo com a ultimate bem upada Porque daí você não vai conseguir fechar todas as fases Consequentemente não vai conseguir farmar muita moeda SA Então lá eu só recomendo você farmar Se tiver A Liz ou o personagem de abismo com a ultimate bem upada Ó, aqui a gente vai conseguir levar em dois turnos, se pá Ó, e daí vai lá o Meliodas Pot E acho que ele finaliza Vamos ver Finalizou É, dois turnos aqui Dá pra substituir por outros personagens também Só escolher esses aqui porque é os que eu tenho upado aqui no global Eu não jogo Muito no global Tipo, eu só jogo pra fazer vídeo assim Então é assim que funciona a estratégia do primeiro andar Você monta um time bem poderoso em área Leva aqui Os carinhas no primeiro turno Dropa o baú continua Se não dropa o baú, quita da fase Ó, aqui vamos finalizar eles Vem aqui Vem aqui Isso que meu Arthur nem tem relíquia, cara Só pra vocês terem uma noção E eles nem tão Tão upados assim os personagens Dá pra upar bem mais Dois turnos, bem tranquilamente Então essa estratégia que você pode utilizar Caso você não tenha Liz Ó, vamos ver se vai dropar o baú Dropa o baú, então a gente continua Se não dropasse a gente vinha aqui no mouse 2 E quitava da Da partida Até dropar Tipo, vem aqui e faz ali Enfim, então é assim que funciona Aqui pra farmar no primeiro andar Caso você não tenha Liz ou Personagem de abismo Bem de boa Então aqui é um time bem acessível Querendo ou não Ah Godelly, sou muito iniciante Não tenho nenhum personagem bem upado Fica guardando as ampulhetas Até você Ter 10 ampulhetas Daí até você ter 10 ampulhetas Provavelmente você já vai estar Upado o suficiente Pra fazer essa primeira Esse primeiro andar Com tranquilidade Então essa dica aqui Que eu posso dar pra vocês E a estratégia de abismo E a estratégia de abismo Tá naquele vídeo ali Inclusive é o primeiro método Que eu mostro O método do abismo Então se você tiver um personagem Com abismo upado Que é o ultimate Bem upada Dá uma olhada ali no vídeo Que daí ensina certinho Como é que faz Esse método Método do abismo Mas enfim O time que a gente vai utilizar Aqui pra fazer A masmorra de SA Vai ser este aqui A chave principal É a Liz Porque é ela que vai Permitir a gente Fazer o farm ali Das 12 fases Com tranquilidade A gente vai poder perder ali Tipo Vai poder quitar Da partida Até dropar o baú Na primeira fase O Chandler Também é uma chave principal O Arthur Verde Dá pra substituir ele Querendo ou não Mas ele também ajuda Bastante aqui Ele é mais um suporte Por conta da relíquia E da passiva E o King vai ser o principal DPS daqui Então eu acredito Que você pode substituir Talvez o King E talvez o Arthur Se você tiver outros Personagens assim Bons também Mas a chave principal É o Chandler E a Liz mesmo Esses dois aqui São complementos Mas também são muito bons Se você Mas dá pra tentar Substituir aí Como é que tá aqui Os personagens De equipamento e skins Ó o equipamento tá sim O R Ataque, ataque Defesa, defesa PV, PV Normal né Mas o que importa mesmo aqui É só o ataque mesmo De skins de ataque Tá sim O meu King Tem quatro armas O R Associação Tem ataque e defesa No caso agora Tem ataque e defesa Botei agora O R do Sariel Ele tem todas as armas O R Então ele tá Bem tonadaço aqui O Sariel Bem tonadaço mesmo Arthur Verde Ele tem relíquia É interessante Que você tenha relíquia dele Porque ajuda bastante Em diversas áreas do jogo Ele tá sim De skins De equipamento Ele tá sim Eu não tenho o R Próprio pro Artur E a associação Tá sim O Ludocial Porque ele dá Muito ataque Ele é o personagem Que tem mais ataque Do jogo atualmente Chandler Tá com ataque Dano crítico Não é o R Dele E de skins Ele tá só o pó Inclusive Nem vou investir Nas skins dele Porque aparentemente Vai sair um novo Chandler Então nem tem por que Investir nele E o melhor Das Tá aqui Ataque dano crítico É melhor ataque e defesa Mas tanto faz E assim tá as skins dele Enfim O importante mesmo É os personagens Daqui do campo E a Liz não importa É só você ter mais CC Que é a fase Que nem preciso Botar equipamento nela Vamos lá então A gente vai começar Aqui no terceiro andar Né Obviamente Vou botar Aqui É bom fazer isso Que daí você perde Menos tempo E bora lá Tô usando food de ataque Obviamente E os cards Que eu tô utilizando É o set Dos três patetas Que é o Hauser O Gryamore E o Guiltander Que é aquele set Que dá mais ataquezinho Se você não tiver o set Você pode daí utilizar É um set Focado em ataque Daí Totalmente focado em ataque Aqui a gente vai atacar Com o King E com o Arthur Os cards em área deles Ó aqui A relíquia do Arthur Ajudando bastante Provavelmente só o King Dá a conta do recado De levar Ah não Sobrou um Vamos ver se vai dropar Baú Dropar baú Nice Dá pra continuar É Aqui Uma coisa que você não pode fazer É Tacar um level 2 Do Arthur aqui Porque senão ele vai Ele vai Ele não vai atacar Com os debuffs E isso é péssimo E aqui na segunda fase Você ataca daí Dá um daninho E utiliza O Taunt do Chandler É isso que você tem que fazer Que daí a gente vai E finaliza com o Taunt do Chandler Como vocês podem ver É 2.5 turnos Que a gente vai fazer aqui Não é exatamente 2 turnos É 2.5 E agora ele vai E finaliza E é isso 2.5 turnos 2.5 Dropou mais um baúzinho Nice E a gente continua assim Bem simples de fazer Com esse time aqui Bem simples mesmo Outro personagem Que poderia funcionar aqui Talvez usaria o Verde Mas não sei Cara Não sei se ele funcionaria aqui Dá pra testar Se você não tiver o Chandler Upado Mas não sei Se ele vai funcionar Tá Não sei Dá pra testar Mas O Chandler É mais comum Que o Sariel É o Chandler Tá aí Muito mais tempo Que o Sariel Tá mais tempo No Ticket também Já apareceu Em uma cacetada De banners E aqui a gente vai fazer O mesmo esquema Lembre-se Lembre-se De não utilizar Um level 2 do Ator Caso vocês peguem Porque o level 2 do Ator Vai bloquear os debuffs Daí ele não vai atacar a gente Então vai aqui Vai aqui E Taunch Sempre vai ser 2.5 turnos Não tem que se preocupar não Olha ele vai ataca Pocket E querendo ou não É um time bem acessível aqui O Chandler É de Ticket Ele já tá Há mais de um ano No jogo Tipo Aparecendo em Uma cacetada De banners O Arturo Verde É de graça Já apareceu Em alguns banners Gratuitos Por aí Inclusive ele foi dado De graça Originalmente O Chandler Já expliquei É o Chandler Já expliquei E o King Cara O King É só questão de tempo Até todo mundo Ter ele O King Eu tenho muita É certeza absoluta Que o King Vai virar um Day One 2.0 A Night Marble Vai começar a socar O King Nos banners Certeza absoluta Que nem o The One O King Já já É só questão de tempo Para que todo mundo Reclame Tipo Ah de novo O King Aqui não dropou Então a gente vai E sai É o mesmo esquema Do primeiro andar Se não dropou Baú aqui Na primeira leva De inimigos Você vai Sai E volta na fase É assim que Então É assim que a gente Farma Então As moedas De SA Deixa eu aumentar um pouquinho Só Deu E O King Festival É só questão de tempo Até todo mundo pegar Não é muito complicado Pegar ele Até porque ele é um 7-10 festival Ele é privilegiado Nesse jogo Ele vai aparecer Em diversos garantidos No futuro Inclusive Ele já apareceu em que? Já apareceu em um Dois banners Já apareceu em dois banners Já tá no coin shop também Ele não é muito raro não E o único problema daqui Que realmente não é Tão acessível assim É a Liz A Liz que Querendo ou não É a chave do terceiro andar Por isso que eu digo Se você não tiver a Liz Em nenhum time de abismo Completo Farma ali no primeiro andar mesmo Porque aí você vai Pelo menos fechar As 12 fases certinho Ó Bem simples cara Já fiz aqui Que três partidas E todas deram Dois pontos e cinco turnos A Liz Ela já apareceu Em um banner gratuito E o banner dela também Foi meio que dado de graça Era só 242 diamantes Pra garantir ela Mas caso você não tenha ela Daí você pode Pegar Fazer o primeiro andar ali Que também Farma uma quantidade legal De De moeda SA Inclusive nem é uma diferença Tão grande assim Entre o primeiro e o terceiro andar Porque Tem um sistema de RNG Velho A única diferença É que no terceiro andar Você tem mais chance De pegar Baús Da hora Sabe Dropar umas Duas Três ali Em um baúzinho só No primeiro andar É sempre tipo É muito raro Você dropar baú De raridade dois Ou raridade três Já que no terceiro andar Tem um pouquinho mais De chance Mas não é algo Tão extraordinário Assim sabe Mas eu geralmente Recomendo vocês investirem Em um time de SA Porque é um dos recursos Mais escassos do jogo E Tem uma fasezinha Pra farmar ele né Então assim Se você gosta de grindar O jogo gosta de Sempre ficar mais forte Eu acho que vale O investimento Eu acho que vale Bastante o investimento Ó aqui Esse card que eu Me refiro Não utilizei esse card Aqui do Arthur Nível 2 Que ele vai bloquear Os debuffs Ele bloqueia As skills de debuff né Então só ataca Com o Chandler E ataca aqui Então é isso Tipo Se você for mais Veterano no jogo Realmente considerem Farmar um time Investir em um time De farm de SA né Vai valer bastante a pena Isso claro Se for o seu objetivo No jogo né Ficar mais forte Tudo mais Se você for mais casual E não tem saco Pra ficar aqui Tipo Fazendo As 12 fases Manualmente Tipo Daí acho que nem Nem é interessante Pegar um time Desse né Investir num time Desse Mas enfim É isso aqui do time Vou fazer mais uma vez Só pra comprovar Que é sempre 2.5 turnos Já peguei aqui Umas 3 4 partidas Já tá mais do que provado Que dá pra fazer Em 2.5 turnos Fazer mais uma vez Só Ah não dropou Nice Vou dropar Não Dropou Baú Nice Enfim Acho que eu falei Tudo que eu tinha pra falar Já dei algumas dicas Também aqui E se puder deixar o like E se inscrever no canal Eu agradeço bastante Compartilha aí com os amigos E Se for comprar qualquer coisa Na Amazon Utilize os links Da descrição Que você me ajuda muito E não gasta nada mais E é isso Vai lá Chandler Finalize É isso Perde um tempinho aqui Nos counters Mas Ainda assim É um time bem acessível Querendo ou não E é isso 2.5 turnos Eu tô dando muito azar Aqui nesses baús Que azar do cão Que azar Enfim É isso Valeus Fui